O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminar que interferia na escala de trabalho de servidores públicos em Goiás. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão da Justiça de Goiás que garantia servidores estaduais com filhos em idade escolar a permanência no regime de teletrabalho, independentemente da escala definida pelo Poder Executivo. Segundo o ministro, a decisão contrária às regras de revezamento estabelecidas em decreto estadual interferiu de forma indevida na autonomia do governo para administrar a crise sanitária decorrente da Covid-19. A ação que questionou as regras do decreto estadual foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás. A entidade, contrária ao regime de escala, invocou o direito à vida e à saúde para defender a permanência dos servidores em teletrabalho enquanto a pandemia durar e atividades escolares não voltarem ao pleno funcionamento. Assim, eliminar em mandado de segurança do sindicato foi deferida. Mas o governo estadual recorreu ao STJ por entender que eliminar causa graves prejuízos a administração pública, pois interfere na rotina administrativa dos órgãos encarregados de atender a população. Na decisão, o ministro Humberto Martins citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual municípios e estados possuem competência comum para legislar e adotar medidas de enfrentamento à pandemia e destacou que o princípio da separação dos poderes impede a interferência do judiciário na esfera de competência do executivo sem a caracterização de ilegalidade ou desvio de finalidade. A liminar ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito da Justiça Estadual sobre o mandado de segurança impetrado contra o decreto.